Desfocar, focar, trabalhar com ele mais duro, você trabalha aqui, aqui são as facas, você trabalha com corte, se você quiser fazer um corredor, depois então você trabalha cortando aqui, aqui corta do lado esquerdo, sempre invertido. Aqui você corta do lado esquerdo, aqui você corta do lado direito, aqui você corta a parte de baixo, aqui você corta a parte de cima. Uma coisa interessante que o professor trouxe pra mim, que até então eu não sabia, foi a questão dos filtros, questão de temperatura de pôr, filtros, demonstrou pra gente uma diversidade de lâmpadas e possibilidades que a gente pode estar trabalhando na iluminação cênica. É a lâmpada pá, foco 5, você vê que ela tem 20 graus de abertura, aí a pergunta, vocês estão percebendo a questão do filamento? Esse curso pra gente que é técnico nessa área, foi bastante viável principalmente pra quem trabalha no centro de cultura, que aprimora mais a gente, nosso profissionalismo, no caso um técnico de áudio, falta algo de iluminação, tem como cobrir uns aos outros. Realmente desmitificando, aqui no teatro somente a gente pode usar equipamentos de iluminação profissional, a gente pode usar qualquer tipo de lâmpada. A criatividade de cada um é o que diz, né? Essa luz, essa temperatura de cor dessa lâmpada aqui é quente, é 3000 Kelvin, aí eu quero transformar ela pra uma luz fria, aí eu ó, esfriei, mudei a temperatura de cor dela. Então saiu do quente, foi pro clube, deu uma esfriada. Botando o filtro, ou filtro ou uma cor, diminuindo o calor da lâmpada pra cima da pessoa. Qualquer filtro que você vai colocar, ele vai reter sempre algum calor, vai sempre dar uma minimizada, seja o mínimo ou o máximo é 5%, 3%, mas ele sempre vai dar uma reduzida, Porque o filtro vai sempre absorver alguma coisa. O que eu levaria pro vento do curso foi aprender a tonalidade de gel. Comecei também mexendo com coisas novas de iluminação que tá tendo aí, né? Cada coisa sai uma cor, essas coisas pequenas que a gente vai crescendo, né? Sabendo o que cada coisa faz. Esse aí que eu tô aprendendo muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.